E aí, pessoal? Tudo bem? Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Pessoal chegando aí, Vera, a Vera que não perde uma, Ana Cleia também tem todas, Gisele, meu brother Douglas Ricardo, Renato Medeiros, Bervele, Gustavo, e aí, pessoal? Outro Gustavo também, Gustavo Aleixo, Luciano, sejam todos bem-vindos, galera. Espero que vocês estejam animados, felizes, se cuidando. Aí, ó, o brother Ítalo Barbosa. E aí? Então, galera, hoje o tema está quentíssimo, a gente vai falar sobre coisas bem legais. Deixa eu só ver a minha anotação aqui, senão a gente se perde. E aí? Como é que está o desafio? Me recuso a dar errado para vocês. Estão cumprindo aí as tarefinhas? Quem está no grupo lá, eu já mandei duas tarefas. Primeiro, fazer um compromisso público, né? Dizendo que você se compromete com o seu sucesso. Depois eu falei sobre o objetivo principal, né? Começar a criar aí um planejamento de vida, de carreira. E hoje a gente vai falar sobre infoxicação. O Jarbas está até citando ali, ó. Infoxicados. Excesso de informação. Ou síndrome da fadiga informativa. Desde já eu já falo uma coisa para vocês, né? Paulo Macedo é uma pessoa ansiosa por natureza. Sempre fui bem ansioso, bem agitado, inquieto. E quando eu comecei a ser um usuário de internet, em 2010, né? Eu demorei a migrar para a internet. Eu comecei a lidar com a ansiedade de uma maneira um pouco mais específica, por conta do excesso de informação. Lembrando que em 2010 o número de informação era bem menor do que hoje, né? A gente está falando de 11 anos depois. Então, assim, a coisa começou a ficar cada vez mais, enfim, impraticável. A verdade é essa. Bem, a Flávia está perguntando aqui. Onde vejo essas tarefas? Flávia, a gente está fazendo uma série exclusiva. Essa live aqui faz parte dessa série. Quem se inscreve na página recebe os meus e-mails e também acessa aos grupos WhatsApp, tá bom? Se você não fez, você me chama depois da live, no inbox aqui, no direct, que eu mando para você. Até porque o link da minha bio está um outro link lá, tá? Aí, a Neide chegando, o Tiago. Beleza, pessoal, olha só. Eu vou descrever um cenário aqui para você. Você acorda, abre o olho. Antes de levantar, escovar o dente, tomar café. Antes de dar bom dia aí ao seu cônjuge ou aos seus filhos, enfim. Ou outra pessoa que mora na sua casa, você pega o celular e começa a olhar as suas redes sociais. Aí você entra, Facebook, Instagram, TikTok, confere a sua caixa de e-mail, enfim. Isso assim que acorda. A maioria das pessoas hoje tem esse hábito e eu me incluo nessa. É uma coisa que eu estou procurando mudar, mas eu tenho o hábito, desde de novo, de dormir ouvindo música. Aí, como o smartphone facilita a nossa vida, eu durmo ouvindo música. Então, eu preciso pensar em outras maneiras. Eu tenho até um fone que não depende de conexão com o smartphone, mas eu desacortumei a usá-lo. E aí, passa o dia, você acessa milhares de vezes suas redes sociais. E você usa Spotify, você usa e-mail, site, Google, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn. Deixa eu pensar em outras coisas aqui. Sites de notícias, YouTube. Eu, particularmente, gosto bastante de YouTube. Fora outras coisas que você acessa aí, área de membros e por aí vai. Pense no número de coisas, número de... Bankline também, Telegram, WhatsApp, o próprio WhatsApp, que já é bem movimentado durante o dia. Pense no número de aplicativos, no número de coisas que fazem que você fique conectado durante o dia. Cada aplicativo desse tem uma produção de conteúdo altíssimo. Falando de redes sociais, por exemplo, o próprio Instagram aqui, que é uma das principais hoje, tem uma produção de conteúdo incrível, gigante. Depois que surgiu a pandemia, essa produção ficou ainda maior. Muitas lives, muito conteúdo, muita coisa no feed, etc. O que acontece se você consumir todas essas informações, ou tentar consumir todas essas informações, o seu cérebro vai bugar. E você vai começar a ficar com o pensamento cada vez mais acelerado. Você vai começar a ficar com o sentimento de que falta alguma coisa, ou então com uma incapacidade. E isso pode desencadear em vários fatores psicológicos e emocionais. Então, é preciso que você fique muito atento com relação a esse tipo de coisa. E eu quero fazer aqui alguns parênteses. Por exemplo, hoje me incomoda o fato de como que a informação tem sido consumida. A gente tem, enfim, visto aí muitas mudanças acontecendo com relação ao consumo de informação. O story é 15 segundos. TikTok, o vídeo mais curto é 15 segundos. O maior é 3 minutos. O WhatsApp agora tem uma atualização que faz com que a gente acelere os áudios. Você pode reparar que de anos para cá a gente começou a consumir informação, cada vez mais informação e informação de uma maneira mais rápida. Vários especialistas já têm falado de como que isso vai dificultar o nosso aprendizado, como já tem dificultado. E apesar de sermos pessoas altamente conectadas, e isso é muito bom, essa evolução é muito boa, a gente está aqui agora, meio dia. Eu estou transmitindo de um smartphone com a conexão mandalar que você está me assistindo através de um smartphone. Eu estou produzindo um conteúdo para você. Isso é muito bom. Eu estava conversando há meia hora atrás com um amigo, o Gabriel Santana, falando sobre isso. De que a gente não pode reclamar. E eu tenho um seguinte defeito. Eu sou um cara anacrônico. Eu escuto disco de vinil. Eu gosto de filmes antigos. Eu gosto de carros antigos. Eu tenho saudade de épocas que eu não vivi. Eu adoro história. Então, tem períodos da história que eu fico e falo, caramba, se eu vivesse naquela época, seria muito bom. E isso é uma ilusão. Apesar de ter existido coisas que foram boas e hoje que são ruins e etc., e vice-versa, a gente não pode cair na ilusão de achar que tudo que passou é bom e o que a gente vive hoje é ruim. Não é bem por aí. O mundo sempre foi um tecido de várias cores. Tecido com linhas claras e linhas escuras. Sempre teve coisa boa e sempre teve coisa ruim. E a gente precisa ser grato com relação ao tempo que a gente vive. Foi o tempo que Deus deu para a gente. Olha, você vai viver nessa época. Você vai fazer a diferença aí. E a gente começa a olhar para as coisas, as notícias negativas, e começa a pensar que tudo é muito ruim. Que a gente está vivendo numa época terrível. Não é bem por aí. Então, esse é um primeiro parêntese. O segundo é, por mais que eu vá falar agora do excesso de informação, eu não quero que você enxergue isso como... Eu não vou fazer tipo aquela galera antigamente, fanáticos religiosos, ou então ideólogos radicais, que falavam que você não deveria usar televisão. Olha, televisão é do demônio. Televisão é uma coisa ruim. Vai acabar com o seu cérebro. Não vou falar nada disso com relação à tecnologia, até porque eu estaria dando um tiro no meu próprio pé. Que eu vivo de tecnologia, eu vivo de evolução. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Se você continuar consumindo muita, muita informação, sem gerenciar o seu próprio cérebro, gerenciar o que você consome, isso vai dificultar a sua vida em muitos aspectos e vai fazer com que você não tenha sucesso no que você se dispôs a ter. Não sei se você quer ser um empreendedor ou já é um empreendedor. Se você faz marketing digital ou deseja fazer. Se você já é um copywriter, ou ainda pretende ser, ou se está dentro desse ambiente, buscando aprender uma nova profissão, como eu aprendi lá em 2013 e me trouxe até aqui, a profissão de redator. Eu não sei qual é o seu caso. Eu só digo para você o seguinte. Se você continuar tentando absorver tudo o que você tenta absorver hoje, isso vai te bloquear. Até porque, e daqui a pouquinho eu vou falar mais especificamente sobre isso, isso vai contra uma das principais leis do triunfo, que significa pensar com exatidão. Mas vamos lá, falar do excesso de informação. Já descrevi aí um cenário dos aplicativos, dos conteúdos que são produzidos. E eu fazendo pesquisas para essa live, e eu publiquei um artigo. O Gabriel está falando aqui, TV é a bola do capeta. Muito bom. Seguinte. Eu estava fazendo pesquisas para essa live, e conheci esse termo infoxicação, que foi criado por um físico espanhol chamado Alfonso Cornelar. Ele fala de infoxicação, que é a mistura de informação com intoxicação. Então, quando você consome muita informação, você se intoxica. E o psicólogo britânico David Lewis, ele criou o termo síndrome da fadiga informativa, que é quando a gente fica cansado por consumir muita informação. Comigo, às vezes, é assim, quando eu estou trabalhando muito, e isso acontece há vários anos, né? Eu tenho um parceiro, um sócio, o Fred, ele até brincava comigo. Chegava às sete horas da noite, eu falava para ele, mano, desliguei, amanhã você fala comigo. E aí, na época, o meu escritório ficava em cima da casa da minha sogra, que era do lado, e eu deixava o celular lá e ia para casa. E é engraçado que, quando a gente faz esse tipo de coisa, eu não sei com você, mas comigo acontece isso. Quando eu saio sem o celular, ou quando eu vou fazer uma outra coisa e deixo o celular longe, parece que você está faltando algo. Ou seja, hoje a gente já é meio ciborgue, né? A gente está sempre conectado, cara. Parece que o celular é uma parte do nosso corpo. E isso pode ser muito ruim, porque, cara, é como o cigarro, né? Tem gente que compara o celular ao cigarro. A gente fica entediado e começa ali a olhar a rede social, etc, etc. E muita informação vem até nós, né? Então, é preciso ter cuidado com relação a isso, né? Isso pode estar acabando com você e travando você. Aí, sentimento de ansiedade, que desencadeia a depressão. Eu não sou especialista, né? Eu tenho aqui, inclusive, o Ítalo, que é terapeuta. Se você quiser trocar ideia com ele depois, e outras pessoas que entendem mais do que eu em relação a isso, né? Depressão, ansiedade, essas coisas. Mas, cara, a gente tem visto cada vez mais pessoas falando sobre isso. E quando se trata de aprendizado, de conhecimento e de empreendedorismo, cara, se você não filtrar as coisas que você consome, isso vai te consumir. Tem um termo no mercado digital chamado obesidade mental, que é quando a gente consome muita informação, muito conhecimento, a gente tem a teoria na cabeça e não aplica. A gente chama isso de obesidade mental. A pessoa fica sedentária mentalmente falando, né? Ó, o Kurtz tá falando viciado em ambos aqui. Cara, é difícil desapegar, gente. A gente vive... É o nosso contexto hoje, né? E por isso que a gente precisa ter cuidado com relação a isso. E aí, por que eu tô falando isso pra você? Primeiro, a gente levantou, a gente criou um movimento aqui, Eu Me Recuso a Dar Errado. Os meus alunos estão encabeçando esse movimento junto comigo. Você que se inscreveu na série ou ainda não se inscreveu, que tá assistindo essa live, de certa forma você já tá participando. Quando a gente fala assim, eu me recuso a dar errado, eu preciso identificar tudo aquilo que me faz dar errado, tudo aquilo que me faz andar pra trás ou então continuar travado. E muitas pessoas chegam pra mim, Ah, Paulo, eu já tô estudando há não sei quantos anos no mercado digital, já fiz trocentos cursos e etc. E não consigo avançar. E um dos problemas que eu identifico é excesso de informação. O meu amigo Alexandre Viveiros, ele fala que um dos primeiros conselhos que ele dá pros alunos dele é o seguinte, pare de usar drogas. Se você continuar seguindo, cara, um monte de gurus, se você continuar seguindo um monte de perfil e consumindo muita, muita informação, isso vai continuar te travando. Então você precisa fazer aquele detox. Daqui a pouco a gente vai falar sobre detox. Tá, Paulo, como que eu lido com isso? Como que eu resolvo esse problema do acesso de informação? Porque, cara, realmente a gente tá conectado o tempo inteiro, a gente tá ali fumando o nosso cigarro com o smartphone, a gente tá o tempo inteiro acessando redes sociais, sites, YouTube, etc. Só recebendo o que os algoritmos ditam pra gente, entregam pra gente. Como que você lida com isso? Primeiro, você precisa ter uma mentalidade racional com relação a isso. Primeira coisa, é impossível consumir todo tipo de conteúdo que você quer, ou que você acha que pode consumir. Não dá, gente, não dá. Se você continuar achando que dá pra aprender tudo, assimilar tudo, é impossível. O seu cérebro se sobrecarrega. E lembrando que o nosso cérebro é um carteiro jaiminho, ele tá sempre tentando economizar a fadiga. Então quando você tenta consumir mais informações do que o seu cérebro assimila, você vai ficar fadigado, você vai ficar cansado, e isso vai te travar. Como que o Paulo Macedo lidou com isso há anos, quando ele começou a atuar no mercado digital? Primeira coisa, isso aqui tem a ver com a questão lá do objetivo profissional, que a gente falou ontem na live aqui, na hora do almoço, né? Que inclusive o pessoal do grupo do WhatsApp recebeu um conteúdo lá exclusivo meu. Se você tem um objetivo principal definido, se você sabe onde você quer chegar, se você tem uma meta clara, se você sabe exatamente quanto você quer ganhar, com quem você quer trabalhar, que tipo de coisa você vai fazer, você já tem aí um grande parâmetro pra te ajudar com o excesso de informação. Por quê? Saber o que quer ajuda a saber o que não quer, né? E saber o que você precisa estudar te ajuda com relação ao que você não precisa estudar. E por aí vai, tá? Então assim, o Paulo Macedo hoje, ele é polímata, né? Eu estudo várias coisas, né? Eu gosto de teologia, eu gosto de filosofia, eu gosto de comunicação, que é a minha expertise, né? Sou formado em marketing, eu gosto de estudar vários assuntos. Mas eu sei que se eu tentar estudar tudo isso ao mesmo tempo, cara, eu vou travar e não vou conseguir cumprir os meus objetivos. Então assim, principalmente lá no começo da minha carreira, o que que eu fiz? Falei, cara, eu quero ser redator freelancer, trabalhar escrevendo pra blogs. Eu não fazia redes sociais, tá? O máximo eu fazia textos institucionais na época, mas eu escrevia pra blog. Foi assim que eu ganhei a minha vida por muitos anos. Então eu fiz o seguinte, eu comecei a dizer não pra todo o resto. Hoje, apesar de entender o conceito de tráfego, tráfego orgânico e pago, eu não sei sentar pra gerenciar uma conta de anúncios. Hoje eu tenho um Renato que faz isso pra mim. Por quê? Eu poderia muito bem aprender a fazer um curso de tráfego, mas eu decidi não fazer isso. Por quê? Não faz sentido pra mim. E se eu fizer isso, eu vou estar tirando o foco daquilo que eu preciso aprender. Quando eu decidi aprender Copywriting, eu falei, cara, é exatamente isso aqui que eu vou estudar nos próximos anos com afinco. Não deixei de ler sobre outras coisas nas horas vagas, não deixei de me atualizar sobre notícias ou sobre tendências de mercado, mas eu falei, eu vou aprender esse raio de Copywriting e é isso que eu vou focar. Por isso eu me tornei um especialista. Hoje a gente vê pessoas perdidas, travadas, por quê? O cara quer aprender tráfego, o cara quer fazer, ele quer ser o melhor designer, ele quer ser o melhor especialista em e-mail marketing, ele quer ser social media, ele quer ser tudo. E aí ele acaba não sendo nada. E aqui eu já faço a seguinte explicação. Ser polímata, ser um tipo de bombril, mil utilidades, não quer dizer que você não tem que ter uma especialidade. E tem aquela história, sou um profissional generalista ou sou um profissional especialista? Cara, independente disso, você precisa filtrar aquilo que você precisa aprender. Ah, Paulo, mas eu tenho vários talentos, várias facilidades. Legal, cara, usa isso, mas você precisa focar naquilo que vai te trazer o resultado. No livro A Lei do Triunfo, o Napoleon Hill, ele conta o caso do Henry Ford, muito conhecido por ter sido fundador da marca Ford, né? Olha aí, o Renato Medres falando aí, eu citei ele, te citei, cara. Você é o especialista em tráfego. E aí ele fala o seguinte, que o Henry Ford, ele foi acusado de ser uma pessoa inculta. Ou seja, o burro, no sentido popular da coisa, né? Eu não sei como, o Napoleon Hill não entra nos detalhes, mas o Henry Ford, ele foi para no tribunal por causa disso. E diante do juiz, ele teve que provar que ele não era uma pessoa burra, inculta. E aí, cara, fizeram algumas perguntas para ele, quem já leu o livro A Lei do Triunfo deve lembrar desse caso. E aí ele disse o seguinte, ô, seu juiz, eu não preciso aprender sobre muitas coisas do meu negócio, porque se eu quiser apertar um botão, eu tenho pessoas que eu contratei para fazer isso para mim. E aí o juiz falou assim, não tem como um cara desse ser burro. Ou seja, o Henry Ford, ele entendia de mecânica, ele entendia de produzir carro. E todo o resto, ele contratava pessoas para fazer. O Steve Jobs entendia de design e contratava um monte de gente para fazer o resto. O Paulo Macedo entendia de copywriting. Por isso que o Paulo Macedo tem hoje um gestor de tráfego, tem um estrategista, tem uma assistente virtual, a Mária Alvarenga que cuida do meu suporte, tem o Leandro e o João que cuidam do design, tem o Laílson que cuida do suporte técnico. Por quê? Não dá para o Paulo Macedo fazer tudo. Isso é, eu estou trazendo esse conceito para você, para você entender que você não pode querer, cara, absorver tudo e fazer tudo. E aí entra também na questão das habilidades. Você precisa dizer não. Foco é dizer não. E sem foco você não vai ter sucesso. Você não vai dar certo naquilo que você se dispôs a fazer. Você vai continuar dando errado. Mas voltando ao assunto do consumo de conteúdo, como que eu lido com isso também? Cara, é difícil. Por quê? Eu gosto muito de ler, eu gosto de estar antenado e sigo vários perfis. Pelo menos no Facebook, eu sigo ali vários perfis. No Instagram, apesar de seguir teoricamente muita gente, eu consumo conteúdo de poucas pessoas. Aliás, um dos conselhos que eu dei no e-mail hoje que eu posso dar para você é o seguinte, acabou a live, você vai fazer o seguinte, depois que você almoçar ali, você vai vir aqui no seu Instagram e vai começar a deixar de seguir um monte de gente que não traz valor para você. Essa é uma das maneiras de filtrar aquilo que você não deve consumir por agora. Você vai lá no seu canal no YouTube e vai se desinscrever, tem gente que vai me odiar porque eu estou falando isso aqui, mas eu faço isso. Claro que você não vai fazer comigo porque eu que estou cantando a bola para você. Mas, cara, você precisa filtrar o conteúdo que você não deve consumir agora. Ah, isso aqui está linkado com o meu objetivo principal definido? Não está. Então, está aqui, estou deixando de seguir. Eu aprendi isso há muitos anos com o próprio Seth Godin. O Seth Godin, ele, cara, seguia um perfil no Instagram. Ele seguia um perfil. Se você observar, os grandes players, eles seguem poucas pessoas. Eu sigo aqui 600 e poucas pessoas, mas porque em algum momento eu me interessei pelos conteúdos delas. Mas eu não fico o tempo todo rolando o feed do Instagram, porque eu sei que isso vai me consumir tempo. Uma outra dica que eu te dou, cara, reserve tempos do seu dia para ter um detox digital. eu deixo para fazer isso à noite. Eu pego ali a minha pilha de livros, levo para casa, deixo o celular aqui no escritório que fica no meu quintal e vou sim o celular para casa. Para quê? Para dar atenção para os meus filhos e também ler. Para dar uma desligada do digital. Isso é importante. Eu tenho um amigo que ele desliga o celular das 10 da noite às 9 da manhã. Ele não responde mensagem, ele não faz nada. a não ser que seja muita necessidade. E é ele que me deu essa dica, o Gustavo Ferreira. Ele falou, cara, tem que fazer esse detox, porque senão a gente fica sobrecarregado. E quando a gente fica sobrecarregado, a gente trava, a gente bloqueia. Então, o que eu quero trazer para você? É muito importante que você elimine essa infoxicação, que você comece a se limpar, a ter esse detox. Cara, eu amo cerveja, mas se eu passar todos os dias, de manhã até de noite, bebendo cerveja, eu vou me intoxicar, vou virar um alcoólatra, eu vou ficar viciado e ainda vou acabar com a minha saúde. Eu adoro churrasco, ontem eu fiz um churrasco aqui em casa, foi maravilhoso. Mas se eu comer churrasco todos os dias, além de falir porque a carne está cara, eu também vou me intoxicar. Então, cara, a internet é a mesma coisa, é boa. Consumir conteúdo é bom, eu adoro. Eu adoro, cara, sem pretensão, entrar no YouTube e ficar vendo vídeo de humor, por exemplo. Mas se eu ficar fazendo isso o tempo todo, eu vou me intoxicar. Notícias, tá? Isso aqui é muito importante, eu vou fazer uma live somente para falar isso. Cara, consumo de notícias. Se você ficar consumindo notícias, isso vai ferrar com o seu cérebro. Eu falei ferrar para não falar outra palavra mais forte, tá? Primeiro porque nem toda notícia é fato, né? Hoje o jornalismo é muito enviesado. Eu tenho alunos que são jornalistas, eu já falei isso com eles, né? Não estou dizendo que são todos. Geralmente quando eu falo isso tem gente que se ofende. Gente, eu nunca generalizo. É igual mercado digital. Tem um monte de charlatão e picareta dentro desse mercado, mas também tem gente boa. Tá? É a mesma coisa no ramo jornalístico. E outra coisa, até quando é um fato, ele é um fato recortado. E sabe o que a gente faz? A gente é tão negligente e a gente agir tanto no piloto automático que a gente absorve aquilo e não vai atrás para saber se é verdade. Então esse é um problema. Por quê? Cara, se você ficar consumindo muita notícia o dia inteiro, isso vai ferrar com a sua cabeça. E eu falo por mim, cara, o ano passado chegou um momento que eu quase sucumbi, porque era muita notícia ruim o tempo todo e o contexto era ruim. Pandemia, gente morrendo, gente se contaminando, comércio fechado, gente querendo trabalhar, aquela história toda. E aí, cara, eu teve uma vez que eu fiquei doido. Falei, cara, eu vou pirar. E aí eu tive que dar uma recortada. Eu parei de assistir TV em 2013. Uma das melhores coisas que eu fiz. Hoje raramente eu assisto TV aberta. Por quê? Você deve controlar. Aliás, tem uma frase que eu já quero ler para você que eu ia deixar para o final, que ela é excelente. Olha só, do Chesterton. Chesterton e Lewis são os caras que eu mais cito na vida. Ele diz o seguinte, nenhuma das máquinas modernas, nenhuma das parafernálias modernas tem tanto, tem algum poder sobre alguém exceto sobre aqueles que optaram por usá-las. Ou seja, cara, a coisa, o smartphone, as informações, as notícias, só tem poder sobre você se você decidir usá-las. Ou se você não exercer o poder que você deve exercer. Tá? Então, qual é o ponto dessa live? Você precisa controlar o consumo de informação, senão você vai continuar sendo controlado. Você vai continuar ansioso, você vai continuar perdido. Se você não tiver uma direção, um ponto fixo, olha, é ali que eu devo chegar, então eu vou aparar todas as arestas aqui. Você não vai chegar longe, você não vai dar certo. Tá? A lei do triunfo, pensar com exatidão. Napoleão Rio, inclusive, cita o Henry Forra nessa parte. Olha, cara, você deve cortar tudo aquilo que é informação irrelevante e focar naquilo que você deve controlar, Daquilo que você deve se especializar e etc. Então, assim, cara, não tem como você seguir em frente sem isso, senão você vai ser apenas um consumidor, um learner. Vai estar sempre aprendendo coisas novas e nunca aplicando. Tá? Então, assim, eu hoje, o meu conhecimento, ele é seletivo. Eu gosto de muitos assuntos, mas eu decido que eu não vou estudar. E tem coisas que às vezes me dói, cara. Eu adoraria ficar enfunado aqui lendo livros de teologia, livros de psicologia, livros de filosofia, mas eu leio só o suficiente, tá? Pra eu não deixar de ler, mas eu foco naquilo que eu sei fazer, que é a copywriting, que é a marketing digital, tá? Porque é a minha especialidade. Agora, futuramente, quando eu já estiver aí com a minha fazenda, já estiver com a minha renda, sem precisar trabalhar, aí sim, eu vou voltar a fazer faculdade se for preciso, eu vou, enfim, estudar, tantas outras coisas, mas é preciso fazer esse filtro, ok? Então, fiquem com essa dica, né? E agora eu quero falar algumas coisas com vocês aqui. Deixa eu ver quanto tempo a gente está de live, quase meia hora, dá tempo. Olha só, amanhã, eu vou fazer uma live incrível com um convidado especial. Hoje ainda, eu vou divulgar isso aqui no story e aqui no feed do Instagram, tá? E, cara, esse é um dos gênios do humor atualmente, né? Um cara inteligentíssimo e é um cara que quando eu sento para conversar, eu converso sobre vários assuntos, tá? É um cara que entende de muita coisa. E pouca gente sabe que ele também tem faculdade de marketing, ele entende muito de comunicação, né? Então, vai ser legal, vai ser um papo bem bacana, né? Daqui a pouco eu leio algumas mensagens aí. Então, não percam, mas a live de amanhã não vai ser meio-dia, tá? Vai ser à noite, 19 horas, né? E a gente vai fazer um pouquinho mais de tempo de live do que a gente tem feito aqui durante o dia, tá? Não percam. O título da live é Eu Me Recuso a Parar de Rir, tá? Vocês vão gostar. Agora, vamos lá, deixa eu... Vamos fazer o seguinte, eu vou ler algumas mensagens aqui, depois eu falo o que eu tenho que falar. Ó, deixa eu ver aqui... Ó, Josi falando que parou de ver TV em 2018. Excelente, eu também. Olha lá o Henry falando, o que é a TV? É engraçado, né? A gente trocou, a gente substituiu, porque eu parei de ver TV, mas eu fico no smartphone. O YouTube é a minha TV hoje, né? O Igor falando, eu sempre falo isso para os meus pais, noticiário é um dreno de energia mental, fora outros malefícios. Inclusive, Igor, sabe por que eu parei de ver noticiário? Eu tinha o seguinte hábito, tá? E isso eu já era empreendedor. Eu não começava o meu dia de trabalho, ali entre 2010 e 2013, sem assistir noticiário. Então, eu me arrumava, tomava meu café, ia para a sala e ficava assistindo noticiário até a hora de ir para o trabalho. E aí, cara, um dia eu percebi que aquilo estava me fazendo mal. Eu ficava pensando naquelas notícias só de desgraça, cara. Cara, programas como esse do Datena, né? Balanço Geral. Cara, isso acaba com a tua cabeça só de desgraça. E aí você começa a achar que o mundo é só aquilo. Inclusive, eu fiz um post que gerou uma polêmica no Facebook há alguns dias falando sobre notícias. de que, cara, existem notícias boas. Para quantas pessoas que morrem, quantas sobrevivem? Para quantos pais que abandonam suas famílias, quantos continuam andando duro para sustentar sua família? Para quantos maridos que agridem a mulher, quantos a gente tem que não agridem e que cuidam delas? Então, assim, a gente começa a achar que o mundo é aquilo ali, é o recorte da nossa realidade. Por isso que é ruim. A mesma coisa nas redes sociais. A gente começa a ver o algoritmo entrega para você aquele tipo de conteúdo que você tem preferência. Então, você começa a achar que a realidade é aquilo ali. Por quê? Você fica dentro de uma bolha. Você segue só gente que fala sobre as mesmas coisas. Você não fura aquela bolha. Isso é ruim. Isso, cara, faz com que a sua mente fique limitada. E aí, o seu sistema, responsável pela lógica, ele fica deteriorado. Por isso que, às vezes, você vai explicar uma coisa tão óbvia e simples para a pessoa e a pessoa não consegue entender. Por quê? Porque, cara, ela só consome informação de uma forma recortada e ela não forma o conhecimento. Cara, tem um meme, eu vou tentar achar isso e postar aqui no meu story, que é o seguinte, a diferença entre informação e conhecimento. Vocês já devem ter visto esse meme. Informação, um monte de pontinho solto. Conhecimento, os pontinhos ligados. Tem gente que não consegue ligar os pontos. Ele não consegue perceber quais são as relações entre uma coisa e outra. Por quê? Porque ele só consome informação. E aí, às vezes, a pessoa, cara, ela defende coisas tão incongruentes, tão incoerentes, que ela não percebe que ela está sendo ilógica, ela está sendo irracional. E isso, cara, acontece muito nas redes sociais hoje. Por isso que é importante você focar no conhecimento e não na informação e filtrar aquilo que você vai consumir. Mochila Conex está falando aqui que o consumo de notícias foi o primeiro passo do Ícaro de Carvalho. Ele fala muito disso. Inclusive, eu sou amigo do Ícaro há muitos anos. Hoje a gente quase não se fala, mas a gente, na época do Facebook, trocava muita ideia. 2015, 2016, por aí. E a gente falava sobre isso. Inclusive, em post a gente interagiu. A gente falava sobre isso. Aliás, gente, se você for pegar e analisar todas as pessoas de sucesso fora do show business, fora quem trabalha com televisão, essas pessoas não têm o hábito de ficar consumindo notícias de uma forma, como é que se fala? Exagerada. Eles recortam aquilo que eles querem descobrir. Então, podem reparar que é padrão. Flávio Augusto fala disso, Napoleão Rio falava disso. Enfim, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Fernando está falando grande limpeza, faço isso direto, legal. Disciplina é liberdade, Curtis fala aí, viva Renato Russo, Renato Russo cantou isso. Will está falando, eu sei como é, tenho disciplina em certas situações, mas preciso focar, preciso de uma imersão. Will, eu vou falar disso daqui a pouco, como que eu posso te ajudar com isso? Fique tranquilo. Assistente virtual, creio que eu posso ajudar você, vou mandar mensagem no direct de cada um, legal. Eu fico vendo vários textos lidos, todos pela metade, então, isso é ruim. O Brandon falando, eu sei quem é, mas não vou falar. Brandon. Paulo, você segue um cronograma de estudos para ficar mais focado? Cara, eu sou autodidata, apesar de ter feito faculdade, apesar de ter feito vários cursos, eu sempre fui autodidata. No começo da minha adolescência, aprendi a desenhar sozinho, pegando revistas, pegando cursos, depois aprendi a tocar bateria sozinho, só depois que eu fui para o conservatório, então, eu sempre fui autodidata, até porque se eu dependesse de ter estudos, eu estava ferrado, porque o meu pai não tinha dinheiro e eu não tinha dinheiro, eu tinha que dar o meu jeito de aprender, e aí eu juntava dinheiro para comprar revistinha na banca, comprava revistas, cursos, etc, curso em CD, em DVD na época, eu cheguei a ter curso em VHS, parece que foi há mil anos, então, eu sempre fui muito autodidata. Hoje, cara, eu crio várias formas de estudo, tem um cronograma que eu sigo muito, que é o modelo de estudo, na verdade, é a pirâmide do conhecimento, eu vou tentar postar, se eu lembrar, postar isso aqui também no story, depois você dá uma olhadinha nisso, é bem legal. Deixa eu voltar aqui, ó, Ford está falando aqui, capaz, no dia que eu assisti o Jornal da Globo, depois de uma reportagem, o cara soltou um assim, não dá, eu desisti, é absolutamente parcial, explicitamente, exatamente, não é igual antigamente, os jornalistas traziam a notícia, vários pontos, você decidia a opinião, hoje em dia já vem com a opinião pronta, tá? E sabe uma coisa interessante, gente, olha só, podem observar, eu falei com vocês que me incomoda, story 15 segundos, áudio do WhatsApp acelerado, TikTok 15 segundos, cara, está tudo muito rápido, hoje, cara, o que o Facebook fez, tá? E, cara, isso é muito perigoso, gente, presta atenção nisso, cara, você, a pessoa posta, e aparece um monte de notícia pré-formatada, o Ítalo até brincou com isso esses dias, para você clicar ali, né? O brabo tem nome, e etc, cara, ou seja, você não pensa, já vem a coisa pronta para você, cara, isso vai acabar com o seu cérebro, por isso que você precisa ser um autogerenciador, como eu falei, tecnologia é muito bom, internet é muito bom, smartphone é muito bom, não vivo sem isso hoje, mas, cara, se você não observar, você vai ficar cada vez mais alienado, assim como a televisão alienava antigamente, hoje a internet pode fazer isso, então você precisa ser o gestor da sua cabeça, o gestor daquilo que você consome, se não, filho, você vai se ferrar, você vai ficar cada vez mais burro, cara, é muito curioso, sabe por quê? Eu falei com vocês disso esses dias, depois da segunda guerra mundial, pela primeira vez, o QI da população, o QI médio da população mundial está caindo, as pessoas estão ficando cada vez mais burras, curiosamente, a gente tem a maior tecnologia de todos os tempos, o Google hoje é maior do que a biblioteca de Alexandria, Gabriel Santana me falou isso hoje, cara, a gente tem o maior acesso à cultura de todos os tempos, de todas as épocas, se eu quiser ouvir uma música de 1918, eu vou no Spotify e tem lá, se eu quiser no YouTube ver um documentário sobre, sei lá, nazismo, tem, mas, cara, curiosamente, as pessoas estão mais burras, uma vez eu escrevi o seguinte, gente, eu não quero apenas fazer você ganhar mais dinheiro, e esse é um dos meus focos, copywriting é para ganhar dinheiro, marketing é para ganhar dinheiro, eu quero que você fique mais inteligente, ah, Paulo, mas eu não gosto de estudar, cara, você não precisa ser um intelectual, você não precisa se tornar um próximo Machado de Assis, mas pelo menos não seja burro, tá, e eu falo aqui português aberto, sem ofensa, a ofensa verdadeira é você ficar burro, essa é a verdade, então, cara, eu facilito, né, procuro facilitar a sua vida, e eu não me acho aqui a última rosquinha do pacote, eu sou um cara bem intencionado e bem preparado, tá, eu procuro facilitar a tua vida para que você não seja um alienado, para que você não seja dominado, nem pela mídia, nem pela ideologia política, nem por falsos gurus, por ninguém, por quê, cara, a melhor coisa que você pode ter na vida, é uma coisa que às vezes a gente despreza, a liberdade, nem Deus tirou a nossa liberdade, ele nos deu as regras, nos deu mandamentos, mas ele nos deu o livre arbítrio, por quê? nós temos também o poder de tomar decisões, apesar de estar tudo ali, dentro dos planos dele, nós temos, ele conhece todas as nossas possibilidades, então, se nem Deus, né, tirou a nossa liberdade, por que que a gente faz questão, de fazer com que as pessoas tirem ela, então, eu não quero, cara, eu não desejo que você que me siga, você que se inscreveu nessa série, eu me recuso a dar errado, seja um alienado, eu quero que você aprenda a pensar certo, a pensar com exatidão, que é uma lei do sucesso, para você se tornar cada vez melhor, e aí você vai construir o seu negócio, você vai ter a sua especialidade, aprender uma nova profissão, e aí você vai ter a renda que você merece, que a sua família merece, para você ter a vida que você merece, tá, sem isso você não vai longe, você vai continuar sendo um fantoche, de pessoas que te dominam, por que que eu trouxe, há um tempo atrás, a série O Poder Invisível, para falar do poder da persuasão e da influência, de como que você é influenciado, tá, e eu influencio você, você me influencia, todos nós nos influenciamos, mas é necessário saber, que tipo de influência eu quero receber, eu não quero ficar consumindo porcaria o dia inteiro, gente, eu estou no TikTok, eu não deixo de participar dos contextos, estou no Instagram, estou no TikTok, tudo quanto é rede social eu estou, tá, mas eu passei, a primeira vez que eu entrei no TikTok, cinco minutos consumindo conteúdo lá, eu fiquei deprimido, falei, mano, só merda nesse negócio aqui, eu tenho desafio de trazer um bom conteúdo para isso aqui, aí depois eu comecei a filtrar, e vi que tinha realmente lá, gente trazendo coisa boa, então assim, cara, a gente tem que ter cuidado com isso, agora, quer dizer que o TikTok é 100% ruim? não, dá uma olhada nisso aqui, dá uma olhada nisso aqui, é uma versão do meu livro, com selinho de 10 mil exemplares, e eu tenho mais dois exemplares aqui de um livro meu, o Eu Vendedor, meu segundo livro, dá uma olhada, ó, a Cristina está falando, até shorts do YouTube, não está muito desfocado, exatamente, deu uma olhada nos livros, agora eu quero falar com você, você sabe qual é, o grande desafio, na verdade, o grande objetivo do Paulo Macedo, é te dar a informação que você precisa, para fazer marketing digital, e aplicar copywriting, seja para vender serviços, produtos e etc, tá, eu criei a minha comunidade, na verdade, o embrião dela foi em 2018, com o Personal Content, depois passou por Outmaker, hoje, se chama Comunidade Paulo Macedo, e passa pelo programa Q&A, tá, tenho vários alunos que estão lá, qual é o grande objetivo da Comunidade Paulo Macedo, junto com o programa Q&A, te dar exatamente o que você precisa, para empreender, e fazer negócios dentro da internet, e lá eu te ensino coisas, sobre negócios, sobre mentalidade, sobre copywriting, te ensino a fazer, bons copies para vídeos, para landing pages, etc, né, e cara, eu tenho recebido muitos depoimentos, eu estava relendo hoje, um depoimento de uma aluna minha, chamada Yasmin, em que ela fala para mim, Paulo, você deveria cobrar 10 mil reais, por mês, para entregar o que você entrega, cara, dentro do programa Q&A, eu tenho absolutamente tudo o que eu precisava, para empreender, e ela começou, cara, colocou a página dela no ar, eu tenho o Berville aí, cara, dois meses, né, conseguiu três jobs, como copywriter, a Vera, a Neide, né, a Elisette, que também está aí, cara, todos eles participam da comunidade, estão destravando os seus projetos, tá, eu tomei uma decisão esse ano, junto com a minha equipe, de não ficar lançando muitos cursos, eu tenho vários treinamentos, eu comecei a direcionar tudo para o programa Q&A, que dá acesso à comunidade de Paulo Macedo, por quê? Cara, lá dentro você tem um curso de modelagem de negócio, um curso inteiro de copywriting, agora a gente está fazendo um curso de tráfego com o Renato, tem um curso inteiro de storytelling, por quê? Porque eu falei, cara, não adianta, se eu quero entregar um conteúdo, né, sistematizado para as pessoas, uma metodologia, eu vou fazer isso dentro de um só lugar, quer dizer que eu não vou lançar outros cursos separados? Não, absolutamente não, mas quem quer hoje empreender na internet, quem quiser aprender copywriting, inclusive ser certificado por mim, tem que passar pela comunidade, né, Paulo Macedo, através do programa Q&A, que é o meu principal programa hoje, né, e eu recebi alguns elogios, inclusive da Luizy, que foi a grande beneficiada aí da mentoria, ela é minha aluna há muitos anos, e ela assistiu as aulas de copywriting hoje, ela falou, Paulo, o seu poder de síntese melhorou muito, porque em 20 minutos você está entregando coisas que você entregava antigamente em duas horas, ou seja, cara, informação sistematizada, informação organizada, tá, e eu te faço um desafio, eu te faço um desafio, se você quiser, pausar todos os cursos que você está fazendo hoje, se você quiser parar de seguir todos os gurus que você está seguindo hoje, tá, eu estou aqui fazendo um cenário, desenhando um cenário para você, e começar a estudar somente pelo programa Q&A, comunidade Paulo Macedo, e seguir o passo a passo que está lá, você vai destravar, você só não vai destravar, tá, se você não quiser, por quê? Primeiro, você tem minha orientação, segundo, você participa de um grupo com outras pessoas que estão também empreendendo e aplicando, terceiro, você lá aprende, tráfego, copy e estrutura, como você estrutura o seu negócio, que é o que exatamente você precisa hoje, para começar a garantir a sua parte do mercado milionário que é a internet, né, então assim, eu te faço um convite, tá, se você decidir tomar a decisão de hoje, não ficar perdido no excesso de informação, não ficar, enfim, alienado a tudo que entregam para você, ou não ficar perdido diante de tanta coisa que te ensinam, que você não sabe em quem confiar, eu te faço um desafio, tá, e está dentro aqui do desafio me recusador errado, faça parte da minha comunidade, o link está na minha bio, quando acabar a live você vai lá, vai analisar a página, vai olhar as informações e vai fazer a sua inscrição, porque cara, eu vou te dar o direcionamento que você precisa, e aí, a, está perguntando aqui ó, Eftado Bates, acho que é isso, onde é a comunidade, tá, olha só, vamos lá, vou explicar, quando você assina o programa QE, você recebe uma área de membros, onde tem todas as aulas que a gente grava, inclusive tem encontros semanais, toda quarta-feira, 20 horas, 20 horas e 7 minutos, tá, lá dentro também tem os treinamentos, esses treinamentos que eu citei, de copy, tráfego, storytelling, tá, você recebe acesso a essa área de membros, você também recebe acesso a um grupo de Facebook, onde a gente coloca os avisos e alguns conteúdos extras, e recebe um grupo de WhatsApp, onde você pode interagir com os alunos, tá, e aí a comunidade, ela se solidifica dessa forma, ok, e você precisa passar pelo programa QE. E agora eu vou fazer um desafio, tá, você vai terminar essa live, você vai fazer a sua inscrição, lá pelo link da minha bio, né, porque eu acho que, acredito que não dá, não dá pra colar aqui e clicar, né, não fica clicável, o pessoal tava falando comigo, e pros três primeiros, primeiro vai receber, o livro vermelho do copywriting, com selinho, com selinho de 10 mil exemplares, autografado por mim, já tá aqui com a minha assinatura, e esse é um item cada vez mais raro, porque eu parei de fazer a logística dos meus livros, agora é a editora que faz, e eu não tenho como mais autografar, tá autografado, o segundo vai receber, um livro também autografado do Eu Vendedor, tá, direto no seu endereço, também autografado por mim, e o terceiro também, outro exemplar do Eu Vendedor, então além de toda a informação organizada, que eu entrego lá dentro do programa QE, junto com a minha comunidade, você, os três primeiros também vão receber, né, cada um, esses livros aqui que eu mostrei aqui, livro vermelho do copywriting, livro Eu Vendedor, autografados, e eu mesmo vou no correio enviar para você, tá, então você vai ter aí, um item raro, aliás, os livros mesmo são informação organizada por mim, né, fruto de anos de pesquisa, e é só você seguir o que está lá, tá bom, então, é isso, lembrando, quem está participando dos grupos, daqui a pouquinho eu vou enviar lá, conteúdos exclusivos, ok, então fiquem atentos, então eu quero repetir com você, pensar com exatidão, se você ficar consumindo muita informação, vai continuar perdido, os pontinhos vão continuar soltos, você precisa ligar os pontos, e é isso que a comunidade Paulo Macedo faz, lembrando, tá, é só para quem assinar hoje, que vai ganhar esses livros aqui, esses três primeiros livros, e os três primeiros, tá, então, corra, não fique na dúvida, até porque, cara, se você fica na dúvida, você fica procrastinando, e aí você vai continuar ali, recebendo um monte de informação solta, né, enquanto poderia ter a minha informação organizada, e a minha orientação, então, tá na hora, cara, você decidiu, eu me recuso a dar errado, você decidiu isso, você levantou essa bandeira, abraçou esse movimento, então, é a hora agora, de você colocar isso em prática, assim como os meus alunos têm colocado, tá, e eu, cara, tenho muitos depoimentos, que eu tenho recebido aí, de pessoas que realmente estão sofrendo, não sofrendo, né, mas vivendo a transformação, que podem viver, a partir da informação organizada, que o Paulo Maceiro, junto com a sua equipe, faz, tá bom, então, é isso, ó, o pessoal tá falando aí, a Ana Cleia falou, sou aluno, recomendo, o Berber, ele falando realmente, porque é incrível, o Bruno tá falando, muitos ensinam a construir estrutura, porém, poucos ensinam a copy de verdade, exatamente, pensar como copywriter, né, que é o que a gente ensina, a Henrique tá falando, sou aluno, não me arrependo, aí, Emily, Leite, inglês, tá falando aí, minha aluna lá de Portugal, quem, QE é completo, você fica a mil com as aulas, quer assistir mais e mais, aí, muitos depoimentos aí, o pessoal tá fazendo ao vivo aqui, eu nem precisava citar aqui, né, ó, a Senat, é isso que eu estou fazendo, deixei de seguir consumir os demais preços do mercado, estou contigo, o programa QE é muito bom, né, então, é isso, gente, muito obrigado por essa live, lembrando, amanhã tem live com o convidado, daqui a pouquinho eu vou anunciar, só não vou falar agora, pra não ficar muita informação na sua cabeça, mas amanhã, a live, eu me recuso a parar de rir, você vai entender o que isso tem a ver com tudo que a gente tem falado, continue acompanhando o movimento, eu me recuso a dar errado, desafio, e faça com que esses próximos 30 dias, determinem os seus próximos 3 anos, ok, muito obrigado pela sua atenção, e vamos em frente, tá, contem comigo sempre, vou agora tirar aqui os comentários, você tira aquele print maroto, e me marca lá no story, pra eu te repostar, ok, lembrando, se você quiser, use a hashtag, eu me recuso a dar errado, então, vamos lá, 3, 2, 1, foi, então, é isso, até amanhã, aqui, no mesmo canal, mas não no mesmo horário, 19 horas amanhã, valeu, gente,